E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Para o vídeo de reação de hoje, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram para ver qual que vocês queriam, se vocês queriam a música do Krauk e Kant ou do Costa Gold e Dudu, eu sei que é uma pergunta impossível de responder eu também não saberia o que eu respondo, depois eu pensei, garota porque você conseguiria responder ou você não conseguiria e os votos foram muito, muito próximos, então eu falei o quê? Vamos fazer dos dois, porque a gente é assim, a gente é louca mesmo, entendeu? Costa Gold e Fit Dudu, produção do Nox e André Nair eu já tô prevendo um beat que é pra cair da cadeira a música chama Com a Mala e play Matheus Rigola Nine, Nox, qual que é aquele beat lá que vocês tinham mostrado pra mim, mano? Que é meio trap, meio funk, pá? Acho que é esse, é esse mesmo, se pá Três horas atrás, ó lá É isso, pra falar um pouco da vida assim, ó Uau Hoje eu fui sair na trama, no corre da grana e ela passou mal Ela chora, me liga e reclama que eu saí da cama e ela quer meu pata Ela gosta, ela faz esse drama, no fundo ela ama esse bandido mal Que no corre do rap é patrão e já fez um milhão com menos de um real Eu saio pra volta com a mala, se ela gosta da sopa mais cara Sei como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata Bandido brindo essa taça, quem merece saber não é de graça Hoje eu posso ter tudo o que eu quiser, ter só lazer pros irmão de quebrada Eu saio pra volta com a mala, se ela gosta da sopa mais cara Sei como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata Bandido brindo essa taça, quem merece saber não é de graça Hoje eu posso ter tudo o que eu quiser, ter só lazer pros irmão de quebrada Essa é minha vida nessa batida, rap e família eu faço por onde os fracos se escondem, eu não nasci ontem Já ganhei a maldade de longe, em bus falador tô tranquilo igual monge Cês querem falar que tão rico aonde? Só não envolver minha família se não fim Quer bater com rinoceronte, o clique e o bangue já é doidece É assim rapidinho que acontece, ela fica em cima se anoitece As vadia pira porque eu sou rap O nó que faz acima mas é tão trash, e alguém me disse que tá com cash Quer falar de mim e nem me conhece, quer viver minha vida mas não consegue Eu saio pra volta com a mala, se ela gosta da sopa mais cara Sei como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata Band do brim nessa taça, quem merece sabe não é de graça Hoje eu posso ter tudo o que eu quiser, só lazer com os irmãos de quebrada Homem paga ou apaga meu telefone que eu resolvo ao vivo ainda melhor que show Eu não sou legal, esquece meu nome e se toca na minha grana cê vê quem sou Tô de vônia e rã, te atropelando os cornes de fuga nos homens, nenhum me alcançou Inimigos falam, me confiam, choram, não acompanham, avançam, acelero o flow Muda sua vida, eu te faz mudar, joga 10 eu mudo, eu respondo a pergunta tipo Bruno Henrique Em outro patamar, já vi meu time em campo que eu sei, TV vibrando e ainda quer brigar Tô de vônia pro estrada, só não falo minha calça pois vão dançar Polícia gritando para aqui, de longe eu ouvi Perguntou da mala dele, vi, tá com a nota aí, mostrei ele e pediu pra abrir Respondi, que verdade eu só converso com advogado Aí ó, tô na boca com a mala, as oito e pouca, e a azadia tá só jogando o rabo É o fim, é o fim, é vida louca, é o crime da porra de São Paulo É os irmão, é os prime, a porra toda, é o Zé, é o ringue, é o bom, é o dedo É soco na moringa, que se foda, tá de frente com os tiranossauro Balão que sobe, bunda que descer, polícia cê sobe, nunca mais descer Reconse, pila da vila, Pompeia, BF é o time da quebrada que fala cê sabe que é o Shakhtar da OST Várias são sopa, eu não esqueci Nigos tá nada, tá nada, não há tanta trancada Com cinco mil puta, fumando envelope lá dentro do AP Envelopado, querendo beber, trechinha pirada, bebendo com o Z Se o beat é do Nine, ela pede pra ver Se o beat é do Nock, se liga a TV Se o flow é pré dela, os malucos querem ter Se o flow é do Nock, manda concorrência, prepara feijão que vai ter que comer Eu saio pra volta com a mala, se ela gosta da sopa mais cara Sei como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata Antes do brindo essa taça, quem merece saber não é de graça Hoje eu posso ter tudo o que eu quiser, ter só lazer pros irmão de quebrada Eu saio pra volta com a mala, se ela gosta da sopa mais cara Sei como é difícil fazer acontecer, hoje eu vou dar prazer pra essa gata Antes do brindo essa taça, quem merece saber não é de graça Hoje eu posso ter tudo o que eu quiser, ter só lazer pros irmão de quebrada Credo, gente, que absurdo Assim, absurdo Absurdo, um absurdo Meu, na hora que eu li na produção musical Que era o Nox e o André Naine Eu já sabia, ô, não tem condição Não tem condição, essas produções musicais aí Cara, é absurdo Que beat é esse? O tanto de vezes Que esse beat mudou E como o Nog, ele fala no começo mesmo Essa mistura do trap e do funk E aí na parte que o Dudu entra Ele dá uma mudada em umas partes A parte que o Predela entra, ele dá uma mudada de novo No final ele fica diferente E as pausas que ele vai fazendo, batendo forte Cara, essa produção musical tá muito, muito foda Outra coisa que eu gostei muito A maneira que eles vieram fazendo o fundo da música Você vê que a música inteira Além da produção musical ser muito completa Não são só, tipo assim, uma camada de voz Em cima da produção musical O que já ficaria bom, mas não é A música toda tem um fundo Você viu que o Nog citou bastante, por exemplo O Irmão de Quebrada, a música deles E ele veio fazendo o UAU Que é uma coisa que marcou bastante aquela música E o Predela também, eu senti que no fundo ali Teve uma parte que ele fez Não, não, que me lembrou um pouco Do último lançamento do Costa Que ele veio alongando bem as notas, sabe Mas durante a música toda tem um fundo Muito, muito bem feito Aqui na ficha técnica Direção Matheus Rigola Roteiro Nog Produção Luan VFX Murilo Assistência de direção David É, David David, olha eu Fotografia Making of Gabriel Direção de arte Zaira Figurino Samara e Gabi Make Tatiana Gaffer Juan Casting Tainara Gerador Mac 2 Motorista Bruno Locação Galpão Terminus Battlefield Airsoft Locação Joalheria Joalheria Paulista É isso que eu ia falar Outra coisa O clipe tem imagem Num monte de lugar Como vocês viram aqui Galpão, joalheria Tem imagens do Dudu ali Com um carro Um clipe também Um puta de um clipaço, né Deve ter dado um certo De um trampo Ao fazer esse clipe aí As imagens estão lindas A edição tá muito, muito foda E o fato aí De verdade De cada hora Eles estão no lugar, entendeu A parte que o pré dela Aparece ali É uma imagem já Com toda uma temática ali O clipe todo Tem uma temática, né Até com o próprio nome da música E a polícia passando Querendo atrapalhar o meu vídeo A chama Com a Amalia Eles falam bastante disso, né A parte do Nogue Ele na joalheria Ali em cima dos bagulhos Depois a parte do Dudu Num carro A parte do pré dela Já num outro cenário Ali sentada atrás da mesa Então você vê que tipo Mudando o tempo inteiro Entendeu Só posso dar parabéns, cara A produção musical assim Impecável Maravilhosa Maravilhosa mesmo Que produção musical foda Gostei muito Achei muito foda O flow A maneira que usaram a voz E o clipe Muito, muito bem feito Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí